Boa noite, querida. Boa noite, mãe. Sonhe com os anjos. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Por hoje acho que chega, né? Como é isso aí, hein? Ele não tem vocação pra bicho papão. Por quê? Mas como você é insistente, rapaz. Pelo amor de todos os monstros que se prezem. Ele tem vocação pra bicho papão? Nossa, vamos ao tiratema Primeiro requisito Não pode deixar a porta do nosso mundo aberta Realmente é uma falha, né? Isso está na primeira página de Manual para Bichos Papão By Harry Boo Ah, mas essa parte eu não vi realmente O que está acontecendo aqui? Ai meu Deus! Quantas vezes eu vou ter que dizer pra vocês?